Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é a resenha dessa base lançamento da Pausa para Feminices, né? Da Bruna Tavares pra TB Make. É uma base mate, então eu comprei ela ontem de ontem e já resolvi testar aqui junto com vocês e já trouxe a resenha. Fiz o teste da água, da transferência, da durabilidade. Testei ela por várias horas, então assista esse vídeo até o final pra você ver se essa base é boa, se ela cumpre o que promete, né? Deixa seu like aqui se você gosta de resenha, se quer que eu traga mais vídeos assim no canal. Ah, gente, se inscreve logo aqui, tá? Pra você não perder nenhum vídeo. Pra você não esquecer, já se inscreve logo. Clica aqui no botão inscrever-se e me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui, ó. É deborafreitas96, por lá eu dou dicas de produtos, posto tutorial de makes, então se você gosta, corre lá pra me seguir e vamos ao vídeo. Então, amores, essa é a base, ó, a embalagem ficou bem legal, né? Ficou bonitinha. A base pausa para feministas, por Bruna Tavares. Base mate, hipoalergênica, que quer dizer o quê? Ela tem um baixo potencial de causar alergia, né? Então essa base é uma base pra não causar alergia, tá? Mais nada é 100%. E ela também é uma base oil-free, tá? Promete uma cobertura uniforme, textura veludada, resistência à água e longa duração. TB Make, que é a antiga T-Blog. E essa base, ela contém 40 gramas de produto, tá? Geralmente as bases vêm com 30 ml, essa aqui vem com 40 gramas. Eu comprei essa base na loja Glamour, aqui em Brasília, e ela custou R$35,90, mas no site da TB Make tá custando R$49,90, gente. Então, assim, eu achei o valor no site caro. Então vale a pena pesquisar, porque dá pra achar ela no valor, assim, de R$35,00, tá bom? R$35,00. Vou ler o que tá escrito aqui atrás, o que ela promete. A base matte oil-free cria uma cobertura uniforme, proporciona textura veludada e com longa duração. Garantindo uma pele impecável, resistente à água, cobre as imperfeições e possui disfarce óptico dos poros. Que legal, né, gente? Gostei bastante do que ela promete e pelo que ela fala aqui, é bem interessante pra quem tem pele mista oleosa, né? A minha base é na cor C30 e essa base não é testada em animais. Foram lançados 12 tons dessa base, gente. É a C10, C20, C30, C40, C de claro, né? M10, M20, M30 e M40 de médio, né? E E de escuro, E10, E20, E30, E40. Essa minha aqui é a C30, lá na loja onde eu comprei só tinha a C10 e a C30 não tinha a C20, porque eu acho que minha cor se aproximaria mais da C20, né? A C10 eu achei que ficou muito branca e essa aqui ficou um pouquinho mais amarelada pra minha pele. No site fala que a C10 tem um subtom neutro, a C20 tem um subtom neutro rosado, A C30 tem um subtom neutro quente, que é essa minha, e a C40 tem um subtom amarelado. Então vamos agora para a aplicação, né? E o que eu achei legal nessa base é que ela tem o pump, gente. Olha só, ela é de bisnaguinha e tem o pump. Eu achei isso muito interessante, isso é muito bom. Facilita muito na hora da aplicação, né? Então gostei bastante desse ponto. Vou colocar um pouquinho dela aqui na minha mão pra vocês verem a textura. É a primeira vez que eu estou usando essa base, tá, gente? Então a gente vai testar aqui junto. Não tem nada na minha pele, não passei primer, hidratante, nada, tá? E olha só a textura dessa base, tem uma textura bem consistente, ó. Ela não derrama, tá vendo? Ela não escorre. Então quando a gente vê uma textura assim, a gente acha que é uma cobertura alta, né? A gente acha que ela tem uma cobertura alta. Então eu vou aplicar aqui de um lado do meu rosto com o pincel Kabuki e do outro lado eu vou aplicar com a esponjinha pra gente ver a diferença da textura, de qual lado fica melhor, tá bom? Pelo que eu já comecei a aplicar aqui, dá pra ver que ela tem uma cobertura bem boa. É fácil de aplicar, olha só. Algumas batidinhas e ela já espalha bem e ela rende bastante, ó, gente. Aquele pump que eu coloquei aqui na minha mão, ó, ainda sobrou. Só coloquei um pouco aqui no meu rosto e ela espalhou bem, já tá dando uma cobertura bem legal, né? Amores, já apliquei desse lado com o Kabuki. Esse meu aqui é da Ruby Rose F82, tá? Esse pincel é muito mara, gosto bastante. E, gente, o que eu já percebi? O tom dela ficou legal pro meu tom de pele, olha só. Com quase o meu tom, com um tom assim mais amareladinho, mas eu gosto desse tom porque depois eu venho com corretivo e faço os pontos de iluminação. Então fica legal, eu gostei dessa cor. E com essa aplicação aqui já deu pra perceber que ela tem uma cobertura de média pra alta, tá, gente? Ela disfarçou bem, uniformizou bem. Achei que ela tem uma cobertura alta, viu? Olha só, ela promete ter uma cobertura uniforme, mas achei que ela tem uma cobertura alta. Olha a diferença de um lado pro outro. Olha a minha olheira, como ela disfarçou, cobriu tudo. Agora vou colocar mais um pump aqui, ó. Ó, só um pump, gente. Eu acho que dois pumps dá pra você aplicar no rosto todo. Um pump pra cada lado. Coloquei só mais um pump aqui e vou aplicar com a esponjinha do meu lado esquerdo, tá? E olha só, vindo aplicando ela desse lado, dá pra gente ver que ela não oxida, olha. Ela só se assenta na pele. Tá vendo, né? Aqui ela tá molhada, aqui ela já tá seca. Ela não oxida. Isso é um ponto bem legal, né? Ela não escurece depois que seca. Só dá uma sentada, né? Se adapta ao seu tom. Amores, coloquei mais um meio pump aqui na minha mão pra mim aplicar desse lado, porque geralmente eu uso pouca base. Só que pra fazer resenha eu tenho que usar mais pra vocês terem mais a noção da cobertura, né? E tudo mais. Nas outras resenhas de base que eu tava fazendo, as meninas não estavam falando pra mim aplicar mais base. Então, vou aplicar mais pra vocês terem mais noção, né? De como fica a base na pele. Base aplicada dos dois lados e o que eu já percebi, ela realmente é uma base mate, tá? Assim quando você já termina de aplicar, você já sente ela bem sequinha na pele. Está super sequinha, gente, na minha pele. E eu não estou sentindo ela, sabe? Apesar dela ter essa cobertura de média pra alta que eu achei, eu não estou sentindo ela na minha pele. Está super leve, super sequinha. Você pega assim na sua pele, você acha que não está com nada na pele. Sério, você não sente nada. Gosto bastante desse efeito de você estar com base, estar com maquiagem e não sentir, né? Sobre os dois lados, eu achei que o lado que eu apliquei com o pincel Kabuki deu mais cobertura, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem essa diferença, mas esse lado ficou um pouco mais com cobertura. E esse lado um pouco mais polida, né? Porque a esponjinha, ela tira o excesso da base. E apesar desse lado ter ficado com mais cobertura, eu gostei mais desse. Porque eu acho que a esponjinha dá um efeito mais bonito. Tira aquele excesso de produto que não tem necessidade, né? E fica uma pele assim mais bonita. O que eu senti também, por essa base ter uma cobertura assim de média pra alta, ela vai dando uma leve acumulada. Aqui, ó, nas minhas linhas, não sei se dá pra vocês verem, tá dando uma leve acumulada. Aqui do lado do nariz, olha só. Uma leve acumulada. E aqui no meu cast também. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela dá uma leve marcada, né? Por ter essa cobertura. Então, assim, quem tem pele seca, precisa de usar hidratante, tá? Pra aplicar essa base. Porque por ela ser mate, ela tem essa tendência de ficar mais seca na pele, deixar a pele mais seca e dar uma leve acumulada. Então, precisa de hidratar, tá bom? Até quem tem pele oleosa também precisa de hidratar. Quem não gosta de usar pó, nem precisa de usar com essa base, porque ela fica super sequinha na pele. Eu só usaria mais nesse, abaixo aqui dos olhos, nessa zona T, onde ela dá mais uma acumuladinha, pra evitar um pouco esse efeito. Peguei um papel toalha aqui, vou fazer o teste da transferência, pra gente ver se ela não transfere. Ela fica com esse aspecto bem sequinho, mas vamos ver se ela transfere alguma coisa, né? Gente, ó, eu coloco papel, e o papel já cai de tão sequinha que essa base tá, tá vendo? Vou apertar nesses pontos que eu achei que ela deu uma acumuladinha. Vamos ver se ela transfere. E olha só, gente, não transfere. Mesmo ela apertando naqueles lugares que eu achei que ela deu uma leve acumulada, olha só, bem pouquinho, assim, quase não dá pra ver. Então, assim, pra mim ela não transfere, porque isso aqui é praticamente nada, né? Como ela fala que é resistente à água, né? Então, vamos ver. Vou fazer o teste da água aqui. Vou aplicar bastante água. Ai, gente, eu até gosto dessa sensação. Dá um frescor. E olha só. Olha só meu rosto. Tá bem molhado. Vou aplicar mais pra ela escorrer. Gente do céu, eu encharquei o meu rosto, olha só. Esse, verdadeiramente, é um teste da água, né? Ó, tá bem molhado, tá vendo? Vamos ver se cai umas gotinhas aqui. Ó, nada. Tá escorrendo só a água mesmo. Só a água, agora eu vou colocar o papel no meu rosto. Vamos secar esse rosto, né, com papel. E vamos ver se sai base. Gente, olha isso. Olha isso. Nada. Olha isso, gente. Não tem nada de base aqui. Realmente, ela é bem resistente à água, mesmo molhando e secando com papel. Não sai nada. Então, está super aprovada. Prontinho, já passamos pelo teste da transferência e da água. E a base está aqui. Ah, amores, uma coisa que eu quase ia esquecendo. Sobre o cheiro, ela praticamente não tem cheiro de nada, gente. Sério. Passei até um pouquinho aqui, ó. Não estou conseguindo identificar nada, nem o cheiro. Tipo um cheiro de produto bem leve, 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 leve. Então, assim, ela é hipoalergênica, não tem cheiro, então é bem legal. Amores, faltou a gente ver se ela cria camadas, né? E ela cria assim, ó. Já comecei a aplicar um pouquinho da base por cima aqui nas áreas das olheiras. E olha só. Vou aplicar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Amores, olha aí. Ela super aceitou criar uma segunda camada. Se adaptou super bem. E agora sim ficou com uma cobertura altíssima. Olha isso. Olha as minhas olheiras. Não tem nada. Então, se você gosta de uma cobertura ainda mais alta, pode criar uma segunda camada. Que ela super fica bem bonita. Olha só. Então, amores, gostei bastante dessa base. Se você quiser uma cobertura mais leve, você pode diluir ela com diluidor. Misturar com o olhinho. Ou então passar bem pouquinho a base, tá? E se você quiser uma cobertura ainda mais alta, dá pra criar camadas. Então, assim, ela fica bem bonita na pele. Olha só. E, gente, ela promete uma cobertura uniforme. Tem uma cobertura mais do que uniforme, né? Tem uma cobertura muito boa. Textura aveludada. Realmente, ela tem uma textura, assim, bem aveludada. Fica bem bonita. Olha só na pele. É... Resistente à água. Super resistente à água. E longa duração. Então, assim, agora são 3,22. Apliquei a segunda camada da base. E vou ficar até a noite. Vou gravar outro vídeo, fazer outras coisas. Vou testar a durabilidade dela e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Vou só finalizar essa pele aqui pra gravar outro vídeo. Passar um pouquinho de pó aqui embaixo dos olhos. Aqui nessa zona T. Fazer o contorno, blush. Não vou passar corretivo, tá? E volto pra mostrar como ela ficou na minha pele. Amores, voltei. Já são 11h50 da noite. Já passou umas 8 horas. Voltei pra mostrar como está a minha pele agora. E olha aí, gente. Esse é o resultado aqui. Eu passei bastante máscara de cílios. Acabou dando uma marcada aqui. Então, não reparem. Mas, olha só. Ela abriu aqui na ponta do meu nariz. Começou a abrir aqui nos poros do meu nariz. Olha. Não tá um aspecto legal. Aqui no bigode chinês ela deu uma marcada. Aí, como vocês podem ver. Aqui, gente. Não reparem que o batom machou. Mas saiu um pouquinho aqui também. E só. Só saiu aqui nessa zona aqui, ó. No resto do rosto. A base tá aqui. Mais um ponto assim, ó. Ela acumula, tá vendo? Então, pra quem tem pele madura. Pra quem tem pele seca. Tem que hidratar muito. Acho que quem tem pele madura. Vai ter que diluir essa base. Aplicar bem pouquinho. Uma leve camada dela. Porque senão ela marca. Tá vendo? Olha aí. Mas, gente, assim. Eu não apliquei primer nem nada, né? Então, assim. Eu senti uma abertura grande aqui no meu nariz. Mas no resto do rosto ela tá bem. Ó. Aqui embaixo dos olhos ela também começou a abrir aqui onde deu uma marcada. Tá? Mas, assim. A durabilidade dela até que é boa, né? Aqui no meu nariz sempre abre. Ainda mais sem primer. Aí que abre mesmo. Então, assim. No resto do rosto, durabilidade tá top. Só aqui no meio que saiu. Vou passar agora o lenço demaquilante aqui pra vocês verem como a base tá aqui. Eu gosto de fazer esse teste pra vocês terem a noção. E olha isso, gente. Olha como o produto tá aqui. Tá vendo? Tá vendo? Com base, sem base. Então, essa base tem sim uma durabilidade boa, tá? Vou continuar testando ela com o Prime, testando ela outras vezes. Então, me segue lá no Instagram que eu vou dando feedback pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem outra resenha que eu trago depois de testar ela mais outras vezes, pra falar mais sobre ela, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas olha aí. Então, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Deixa o seu like aqui. Não esquece. Se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.